A partida nesta série Entretanto, penso que a nossa formação vai sendo atualizada Entretanto, já partiram os atletas com o Venezolano a assumir a liderança A seguir de Martim Dias e Diogo Marreiros Agora um ataque interno do Martim Dias a chegar à frente da curva Depois de conseguir o Venezolano protegeste bem Vamos entrar, então, na última curva Agora vamos dar entrada para a última volta Com o Juan Guzman na frente Martim Dias, segundo, Diogo Marreiros, terceiro Vamos ver o que é que os dois portugueses fazem Quando Diogo Marreiros ataca por dentro na última curva Passa para o segundo lugar E vai chegar à reta da meta e aí está Juan Guzman a chegar muito apertado com o Diogo Marreiros E em terceiro lugar, Martim Dias Vamos ver agora os tempos Exatamente Para o Diogo Marreiros Exatamente quando já temos em prova a segunda série Com o Gwendal Lupivert em primeiro O número 4 da Tim Bont Seguido de Nolan Bediaf Do Ayo Skates Os dois franceses a liderar a prova Vamos ver Mais uma vez lembro que isto é por tempos Não pela posição Quando o Gwendal já se destaca Vamos entrar neste momento para a última curva Aí está Vitória do Gwendal Tranquilamente Segundo lugar para Nolan Confirmadíssimo Aí está Partiram os atletas Na liderança o atleta número 8 Ron Puclisides Em segundo No dorsal número 15 Vitória Aertes E em terceiro no dorsal 41 Vasco Martins Vamos ver É assim É normal que surja aqui algumas diferenças Sobretudo nos últimos nomes Porque eu não tenho a sensação ao nome completo Vamos ver Quando eles entrarão para a última volta A ver Qual será o tempo do português E se será Suficiente para se apurar Para a fase seguinte Aí está Mantiveram-se as posições Desde o início Até o fim da prova Vamos lá Vamos lá A ver O Baldo tem tido a assumir a liderança Da prova E aí está Técarte já E aí Técarte já Técarte já Técarte já Se inscreva no canal. 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 Vamos entrar agora no campo à última volta. Quando Kai Shipper passa para o segundo lugar. E agora tenta novamente o ataque e efetivamente consegue o primeiro lugar. E agora na chegada, vamos a ver, vamos a ver. Para ser um chifre. Exatamente, chifre seguido de... O Alexi, o Alexi, o Alexi, o Alexi... Da entrada para a última volta. Aí está, a última volta com o mexicano ainda na liderança. O João Afonso a tentar ir buscar o mexicano. No momento em que também o francês se aproxima. Vamos ver, agora na reta da meta, o mexicano em primeiro e... E aí está ali, ali o Timothée Robinet a ficar em segundo lugar. E aí está ali, ali o João Afonso... E aí está ali, ali o João Afonso. E aí está a partida dada. A última volta ainda com o alemão Camilo Acosta na liderança. Seguido de Martin Ferrier, o francês, que neste momento ataca por dentro na última curva. Vamos ver. Entrou na frente. Vamos ver se o alemão ainda consegue alcançar a primeira posição. E... É Martin Ferrier, terminar em primeiro lugar, seguido de Camilo Acosta e Pedro Filipe. São os atletas em pista. E aí está a partida dada, com o atleta mexicano na frente, seguido muito de perto do António. Vamos ver o António que conhece esta pista melhor que ninguém, visto que é o atleta da casa. E neste momento ataca por dentro e assume a liderança da prova. Entrada para a última volta com o António Freitas na primeira posição. E aí vamos ver se consegue manter essa liderança na entrada para a última curva. António na liderança. E aí está. Reta da meta. António Freitas em primeiro lugar. Seguido de Deus, estou a receber agora. Brandon Pérez. E... E será... Será... Como julga? 9, 10. E... Portanto... Aqui está. Em pista com o dorsal 16, temos o Brandt... Não, não é? Temos o dorsal 10. Exato. No espanto, não é? O chance deve ter vivido e uma alteração nas séries. Temos o 9, o atleta número 9 na liderança neste momento. Exatamente. Já Marta Mende, Timo Langer, Tzi, Charlie Rilum. Exatamente. Com o Marta Mende na liderança. Quando entramos na última curva. E aí está. A vitória para... O Marta Mende, Timo Langer, Timo Langer, Timo Langer.